Just leave me for somebody else Enjoy yourself, enjoy yourself Just leave me for somebody else Ria, ria, ria E aí pessoal, beleza? E aí que fala da Necro E ser bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem galera, tô enfrentando a Blood Moon aqui Mas esse não é tudo do vídeo Bem galera, nesse vídeo aqui Que eu quero fazer no caso Eu quero criar um item de velocidade Acho que é o último item de velocidade Possível de criamento, tá ligado? Eu quero tentar ir na Jungle também Porque eu vou ter que ir lá de qualquer jeito Pra poder pegar um item que vai fazer parte Desse último item também Vocês vão descobrir em breve já Ainda neste vídeo E eu também quero tentar ir nas Ilhas Voadoras Eu tenho aqui algumas poções, tá? Essa daqui é a poção de gravidade Cuidado pra eu não beber ela E eu tenho essa poção de caixas aqui Que caso contrário Eu acho algum bioma de... Alguma ilha voadora, né? Que tem só, tipo, só água Eu vou tentar pescar por lá Pra ver se eu já consigo os peixes de nuvem, né? Eu não sei se é peixe de nuvem quem fala Mas os peixes dos biomas de lá, né? O bagulho E... Olha só Quatrocentos zumbigos Não sei, né, mano? Bem, é... Eu sou o Negros Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E... É isso Vamos em busca dos itens Eu vou passar aqui a Blood Moon Enquanto isso Deixa eu quebrar esses tênis de plant Mais uma pra conta Só falta os... Ah, é! Eu vou aproveitar antes de qualquer coisa ir pra lá Não sei se é uma boa ideia inventar De fazer itens aqui na Blood Moon, né? Não agora Porque, tipo, vai ter um bocado de bicho tentando te matar, mano Tô inventando de fazer crafting por quê? Eu quero dar uma consertada aqui Mas eu faço isso em off, né? Em off eu conserto tudo Tem uma mesa de trabalho pra vocês verem Eu tô aqui Eu tô arrumando as paradas aqui Tá? De como vai ficar Pelo menos as partes Tipo Será que é só pra inicial, tá? Aliás, esse negócio não vai ficar aqui pra sempre, não Tá, esses bichos Corre Ó, noiva Pera ainda Quer se casar comigo? Não Então morre Tinha que ter os dois agora, né? Ô, louco A senhorita é forte, viu? A senhorita é forte, viu? Ô, louco Quatrocentos de vida, mano Ô, louco Velho Dropou o... O set dela de... Ô, louco Eu nem vi esse cara aqui E ele foi me empurrando E dando um de dano pra frente, ó Ô, eu tô de medusa Ai, eu tô quase morrendo Nem tanto assim, né? Vamos ir convenhando Tá, deixa eu focar logo aqui Fazer esses crafting stations Se eu conseguir, né? Não vou conseguir, não Vou ter que passar a blood moon primeiro, galera Quando acabar a blood moon Eu volto com o vídeo, beleza? Pronto Eu acho que agora acabou essa merda, né? Meu Deus Meu Deus Cara Demorou, mano Olha lá, zumbi Ele ir embora Vai embora não Seus bichos Vai morrer todo mundo Com bolinha de neve Matei o último Pelo menos esse lado foi o último, né? Bem, agora eu vou fazer O que eu tava falando pra vocês, né? Hora de trabalhar Voltando ao caso Eu tava arrumando aqui as paradas, né? Colocando os baús no lugar Como eu tô falando Aqui não é o lugar definitivo Onde vai ficar, tipo Pelo menos tudo, tá ligado? Nem tudo vai ficar aqui Algumas coisas eu posso tirar daqui Volto passando na rua É normal Algumas coisas eu posso tirar daqui Jogar pra outro lugar Outras não Vai depender muito, cara Vai depender muito As barras de chumbo que eu preciso, né? Deixa eu ver se aqui Já faz direto Ou eu vou precisar de mais algum item Ah não Aqui já tá ela já Já tem uma E aqui Está a outra Eu não sei se esse daqui Dá pra fazer Não, pode ser posicionado É Só tem essas duas aqui só De início Que eu vou querer fazer Que é essa mesa de ferro aqui, né? Que é uma bancada de criação E cadê a outra? E a daqui é de forja com vidro, né? Pra fazer itens de vidros E tudo mais Pronto Essas duas aqui Já iniciamos aqui Tipo Nosso trabalho Pronto Deixa eu guardar os outros itens E a gente vai começar A procura das ilhas voadoras 73 moedas de ouro Pronto Com isso aqui Ah tá Pera aí Eu guardei as bolinhas de neve Pronto Tá tudo certo agora Tudo certo Preciso me preocupar mais com nada Só não morrer, né? Só não morrer Primeiramente Eu vou começar com a poção De gravidade Tomei a primeira Arrastando a lógica pra cima Mudei o curso de direção Agora eu vou procurar as ilhas voadoras E cada ilha voadora que eu achar Eu volto pra mostrar vocês Pra não ficar voando aqui aleatoriamente, né? E vendo o que dá Ai, merda Caramba Que caô, velho Que caô, mano Que boca, velho Eu falei, mano Acabei de falar Caso alguma coisa aconteça Eu morro Simples assim Acabou A minha sorte Que é a minha mãe Ela só tava guardada, né? Mas Agora a gente já sabe Onde é que tem uma, né? Tá Ali tá ela Aparentemente É um bioma É uma ilha voadora Que só Aborda água Tipo Só tem água nela, né? E aqui foi uma caminhada Que eu fiz, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou correndo Até chegar ali embaixo E a partir dali de baixo Eu uso outra poção Pra ir pra cá Pro canto Mano Mapa gigante É uma merda Pra poder sobrevoar Na jungle E a partir daqui Eu tomo outra poção Boto pra espada Carles E tento flutuar Sem morrer dessa vez, né? Pelo amor de Deus, cara Foi sem aviso prévio Aquela Só foi em um hit Só Volou com ela aqui, ó Calma Sabia que era um bioma De água Só tem água aqui Eu vou usar aqui Pra pescar depois Cuidado Não quero morrer de novo Opa Opa Isso aqui é muito bom Falar opa, velho Opa Ai 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 Mano Isso aqui é tudo medo De morrer, tá? Slime Vai embora Tá Já temos a primeira aqui Mas a gente vai Não vai parar por aqui agora A gente vai seguindo E ver se acha já outra Nesse mesmo Linha aqui, ó Cheguei no fim do mapa Opa E agora Cadê? Pro outro lado Opa, uma ilha voadora com casinha Uma ilha voadora com casinha Mas essa daqui eu não vou olhar por agora Vou embora, vou embora Eu já vou embora Cheguei no finalzinho da praia Tocar o teto da praia Eu não sei se eu tô caindo Alguma coisa tá acontecendo Acabou a praia Bem, agora estou eu em casa, né? Depois de muito tempo rodando por esse coisinha Vamos ver o que a gente encontrou Opa Mano que é vagalume, velho Vou perder vagalume Não Vem cá Você 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 E Ai Eu sou caçador de insetos do Pokémon Opa, e esse olé aí? Quem viu? Vagalume Tá, o NPC Goblin tá aqui Eu já tenho a mesinha dele lá embaixo, tá? Eu achei ele Lá nas cavernas Como eu não sei se eu já falei no vídeo Alzheimer Tá, e isso aqui foi o que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu essa ilha aqui em cima da corrupção Meeeeeee Cadê? Tem a da água aqui Merda Não serve pra porcaria nenhuma E tem a outra lá no finalzinho, mano No finalzinho Depois do mini bioma da espada Onde foi que eu peguei a cálice Todo mundo pergunta De foi que eu peguei essa espada aqui Foi lá naquele bioma Bem Vou ir lá pra respectivas áreas, né? Acho que tá mais fácil Eu ir logo pra cá E ver o que que tem nessa corrupção aqui Do que ir pra outra Então eu vou lá Depois de um longo sofrimento com cordas Cheguei na primeira ilha voadora Ver o que que tem dentro dela Mas antes de qualquer coisa Deixa eu pegar as coisas Ooooooo Meu Deus Achei o primeiro item Balão Quero só algumas coisas aqui A poção eu vou levar pra casa Pega logo esse daqui Pra transformar blocos E tentar jogar alguma coisa fora Ah tá Não vou precisar jogar muita coisa fora não, né? Ainda bem, né? Pronto Agora eu vou voltar lá pra segunda ilha voadora Bem, cheguei aqui na área E vou mostrar aqui a técnica que eu estou utilizando Para poder chegar lá em cima Basicamente se trata de cordas Colocar uma fileira de cordas até lá em cima E na hora certa pular Até descer no lugar certo Ilha voadora número 2 Opa, essa é a número 1 Só que no modo contrário Do reverso, do inverso Está aqui a ilha voadora Bora ver o que tem dentro Por favor, vê o item que eu quero Opa He 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 Ah velho Só falta a espadinha de Caramba Faltou só a espada da A força da estrela Mas não dá nada não Depois eu tento criar outro mapa Sim, criaria outro mapa Para poder pegar essa espada Para mostrar a vocês O poder dela Beleza Não é muita coisa Fala, olha só Espada maravilhosa Ela é muito forte Espada mais forte do jogo Não Mas é uma espada da hora Eu gosto dela Bem, está aqui Todos os itens O que eu faço aqui agora Hum Hum Defesa Defesa Imunidade Velocidade Imunidade Troca aqui rapidão Rapidão mesmo Só para eu poder Fazer isso aqui Na moral Quanto eu queria Poder fazer isso Sem dúvida de queda Ferradura Para cavalo 2019 Compre a sua agora Bem Agora Aqui está tudo concluído Vou voltar para casa Para poder fazer um item Que vai ser muito da hora também Primeiramente Deixa eu dar aquela organizada Básica No baú Guardei aqui poucos itens Só para fazer uma parada Um item aqui Cadê? A mesa Já está aqui Hum Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Pensei Tá Eu vou precisar tirar esse item daqui Pronto Voltar para a parte de construção Vai ter aqui O Nevasca no balão Pode ser o Clodinho A boro também Que é o nuvem no pote A nuvem na garrafa Mas eu gosto da nevasca Então vai ser Nevasca Pronto Agora eu tenho que desequipar A merda do item aqui É você Pronto Esse cara aqui Para poder fazer um outro item Que se chama O balão da ferradura branca Está aqui na mão Balão da ferradura branca Que veio com Quatro olhos Olha só Veio bom Sou mais defensa Mas Estou aceitando Então Pronto Eu posso pular mais alto E agora Eu nego Dano de queda E ainda tem Os outros bônus Mano Isso aqui é muito E dá para juntar Dá para juntar um bocado Eu vou ver se eu procuro os outros Para poder juntar Eu usava isso daqui Quando o terra Eu jogava terra Na versão 1.2.1 1.2.12 Não 1.2.10 Alguma coisa lá Que eu não sei o resto agora Ele tem um rebelião De animais aqui O que é que eu faço agora? Arrumar o baú Arrumar os inventários E daí a gente vai para a jungle Galera Beleza? Já volto Bem Aqui estou eu Enfrentando os males da jungle Pela primeira vez E Bem O que é que eu vou fazer aqui agora? 2.000 2.000 olhos Cadê? Bora ver o que eu faço aqui agora Cadê o bagulho da jungle Tá O negócio agora O principal agora É entrar Pegar o amuleto Que é o amuleto de joelho Não sei se Esqueci O nome dessa adega Pegar eu A flauta também Que eu acho que a flauta Eu não tenho Ou eu esqueci em algum lugar Ou eu não peguei Um baú E Tá Não tem nada de bom aqui Além da poção de pele de ferro Que eu vou querer Tá Vou procurar os itens Eu vou ver se eu acho todos Pelo menos o principal Para poder fazer a ultimate bota Que é a botinha De parque de gelo Porque botaram Ah é Estou caindo aqui Meio que preocupando Com o dedo de queda KKK É muito bom Você se jogar nas paradas Assim Ó Pera aí Daqui ali tem uma casinha Se eu não vi errado Isso aqui é uma casinha Não, não vi errado não É a casinha mesmo Tá Bora ver o que Se dá aqui nessa casinha Primeira casinha da jungle Tem um baú E algumas estátuas Aqui para baixo Tá Tem Poção de caçador Dinheiro Bomba Tá Vou pegar sozinho Para as coisas que eu quero Ah pera aí Aquela estátua de estrela Nossa Quase que eu esqueço Pronto Agora está tudo assim Ah Vou pegar só os itens importantes Vou voltar com o vídeo Logo após Eu conseguir tudo Beleza Então eu posso dar uma andada aqui Mas Só vou gravar mesmo Mostrar para vocês mesmo Que é algo de interessante Bem Olha isso Eu mereço Cara Eu mereço Já é o segundo Já né Anota aí galera Segundo ataque dos goblins E meu mapa Coisa chata É velho Só continuar procurando Lembrando que eu quase morri já Quase morri É Não tem muito o que fazer não Joguei na poça de água aqui O bagulho agora é sair Para não morrer Piranha Opa Uma bússola Mas ela vai ficar dentro da água Não vou buscar ela não Uma linha de trem Tem uma árvore aqui embaixo Tinha uma árvore ali E uma casinha ali Esporos aqui embaixo E outra árvore Tá Alguma coisa tem ali Eu vou lá ver Opa Calma Deixa eu pegar a visão aqui Ah é Eu estou com imunidade a slime né Posso atacar essas slimes aqui de boa Tá Eu tenho uma botinha aqui diferenciada Jogo alguns itens fora E Tem muita poção avançada agora né Spawn do E of Cthulhu vai ficar velho Foi o que aconteceu Dentada Pega a botinha que eu vou Vou usar ela para fazer um item zera depois Bora ver aquele aqui Se nada estiver dentro Eu só volto quando achar tudo Beleza Oh Oh Pronto Mais um item que ajuda a gente Na criação de algumas coisas Outro distribuidor de mel Não precisa Já tem um Já tem todos Tá Vou procurar o amuleto E tudo que é necessário Para fazer a botinha Depois eu volto com o vídeo Para não É É É isso aí cara Vou Daqui a pouco eu volto Deixa eu ver o que tem aqui dentro É Mais uma bota Meu Deus Tá cheia Ah Morre seus bicho Deixa eu fazer meu negócio em paz Essas porcaria Galera Não soube o que eu vou ter agora Ah Tá Eu deixo atualizar vocês primeiramente Deixa eu terminar aqui Esse evento De Goblins Pela Nonagésima Acabou Acabou É tetra Ganhei o evento Pela segunda vez No ano O Goblin já tá aqui Não levaram o Goblin embora não Mas Mas bem né Eu consegui os dois itens que faltavam E Bem Eu encontrei outro bioma de mármore É Mármore é granito É granito E Tá Onde foi que eu achei Eu achei ele aqui ó Aqui Nesse aqui Nesse aqui Não Saiu Mas eu encontrei Foi esse aqui Naquele outro baú lá Tá Ele não veio com encantamento E esse cara aqui Eu já tinha Que é o Angle Que aumenta a velocidade E o daqui Que também aumenta a velocidade Eu demorei tanto tempo Que o vizinho já ligou Até o som dele aqui Velho Deixa eu dar uma pilhagem Rápida aqui E fazer o item Que eu quero fazer com vocês Aqui Beleza Beleza Eu não sei se eu já comprei A bota de velocidade Com ele né Agora tem que olhar por aqui Não É a bota foguete Procura direito Tá aqui Pronto Já tá aqui Comprei um E agora Por aqui Deve ser que eu tenho Outro Angle Ou Não sei Mas eu acho que eu tenho Outro lá Tenho muita bota Hermes Regeneração Comprei já esses itens Aqui ó Esse daqui já é outro Drop Daqui é outra coisa Tá Bora ver o que eu consigo Fazer com esses itens Agora Na mesinha Do De craftar Aqui ó Pronto A primeira bota É a bota Espectral Pronto Com essa bota Espectral Deixo aqui pra ela Primeiramente pra vocês verem Tipo a gente só voa Anda mais rápido Normal E Pode voar um pouquinho Deixa eu tirar aqui E pode voar um pouquinho né Jogo rápido Vá Uma pequena voada Só isso Com a lag E em butts É a mesma coisa Só que um pouquinho Mais rápido Só isso Deixa eu dizer que Deixa eu dizer que Não é pra abrir o menu Não Leque Cadê Tira essa daqui Nem sei que encantamento Ó Vem com chance Mais de crítico Beleza Fazendo uma lag É a mesma coisa É a mesma coisa Tá aqui Patinho de gelo A gente consegue fazer o último item De velocidade Com botas Né Pelo menos Bota de velocidade Vai ser a última Né Bora ver aqui Que é a bota De raios gelados Né Onde eu li Onde eu li Tava chamada Frost Parks Parks Frost Boots Eu não sei Mas é o mesmo Efeito Ela dá velocidade E te deixa voar Era só isso O rolê da gente Foi só pra isso Mas isso vai fazer Uma grande diferença Contra o Boss Skeletron Que a gente precisa De muito movimento E por isso que eu vou Estar equipando Também O escudo do O escudo do E of Cthulhu A gente vai ter Uma habilidade maior Pelo menos É o que eu espero Pra poder enfrentar Esse cara O negócio é mais de esquive E vendo o que dá Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o like E se inscreve no canal Pra me ajudar A gente chegar Quem sabe Um dia Ainda esse ano Ou daqui a Sei lá Quantos meses Comprar Fazer aí 3k de inscritos Com o canal Eu tomei bugado Já tem um tempo Que eu já to aqui Já gravando esse vídeo Hoje eu to gravando De dia Desculpa O vídeo se saiu Grande Desculpa aí Vou dar uma arrumada Nesses baús aqui E me preparar Pro episódio seguinte Vocês vão gostar Beleza? Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Mais uma vez Se gostou Se inscreve Deixa o like E fui Valeu